Obrigado presidente do meu centro acadêmico, eu sou professor da PUC, mas eu saí desta casa, eu me bacharelei nesta casa, esta é a minha casa, e hoje eu estou na comissão da verdade da PUC, mas eu queria, já como estamos numa comissão de verdade, onde a verdade nos liberta, eu queria dizer que apesar de conviver com a pobreza, sabendo de tantas injustiças desde os 13 anos de idade, eu fui fruto de uma educação absolutamente conservadora, portanto cheguei nesta casa com ideias políticas bastante equivocadas, e contei nesta casa com orientação de gente que me levou para o caminho correto. Luiz Eduardo Brinhalg, meu colega de turma, que com uma generosa paciência me orientava e dizia para mim, dos meus equívocos, o Ayrton Soares, que já estava praticamente saindo da faculdade, o Ayrton também teve essa paciência. E tive dois professores de política extraordinários, além do Gofredo, além do Dalmo, do Fábio Condrecomparado. O Zé Carlos Dias, que é amigo de minha família há muito tempo, foi um norte para mim. E o Belisário, que estava na faculdade naquela época e que me ajudou a entender o que estava acontecendo naquele momento difícil. E numa dessas ironias, chamado para servir o Exército compulsoriamente, eu percebi alguma coisa que eles já me diziam há muito tempo. Estão torturando nesse país. Dentro de um quartel, numa noite eu ouvia gritos, muitos gritos. E no dia seguinte, percebi que um soldado havia sido violentamente torturado, suspeito de ter furtado uma arma. Tomei aula teórica naquele quartel, tomei aulas teóricas de tortura. Meu professor, o capitão Homero, nos ministrava aulas de tortura para aquela meninada de 19 anos, que obrigados estávamos ali. E, pouco tempo depois, numa ordem do dia, no 2º Batalhão de Caçadores, eu, Idibal, de certa forma, passei a fazer parte daquela história do Brasil que ninguém conta. Pelo coronel Erasmo Dias, que comandava o 2º Batalhão de Caçadores, foi lida, depois da ordem do dia, das manifestações administrativas, foi lida a sentença que condenou à morte o capitão Carlos Lamarca. E que havia já transitado em julgado. E ele termina dizendo, é obrigação de todo militar brasileiro matar, se encontrar, o capitão Carlos Lamarca. Não importa se ele estiver desarmado, não importa que seja um tiro pelas costas, não importa que ele esteja caído no chão. Isto tudo foi formando a minha consciência política. A verdade foi aparecendo na minha vida. E eu termino dizendo para vocês o seguinte, lembrando o velho Platão, que dizia, eu entendo que as crianças tenham medo do escuro. O que eu não entendo é que os adultos tenham medo da luz. Muito obrigado. Obrigado.